E ano 2024 tá chegando aí Com os amigos e familiares eu quero sorrir Obrigado senhor, por mais um ano de vida por mais uma conquista Vou meter marcha nas ifas O moleque que ninguém dava nada Hoje presenteou a quebrada aí na frente do PC Faço milhões e milhões, faço as coisas acontecer Mas também vou ajudar vocês com minhas ações Já clica aí no link por sentar o seu sonho pode realizar Eu mesmo que vou te ligar Alô, alô, aqui é o Jonas, parabéns, você acabou de ganhar Vamos marcar pra te entregar? Qual vai ser? O prêmio ou dinheiro? Você pode escolher Então que vai ser? O prêmio ou dinheiro? Qual você vai querer? E ano 2024 tá chegando aí Quero só se divertir, quero curtir na praia de Havaí Esse ano eu só quero paz, deixar eu viver em paz Quero esquecer de olhar pra trás, quero me adiantar Logo tô buscando a nova Jaguar E aquele sonho de criança De ter na garagem uma CB mil branca Repito corre que nós fez Enquanto eu trampava o Zé Povinho Só falava e olha o que nós fez Agora é minha vez, olha onde eu cheguei e o que eu conquistei De CB branca eu só quero paz Viver feliz e esquecer de olhar pra trás E ano 2024 tu tá chegando aí Com os amigos e familiares eu quero sorrir Obrigado Senhor Por mais um ano de vida Por mais uma conquista Eu vou meter marcha nas rifas O moleque que ninguém dava nada Hoje presenteou a quebrada Na frente do PC faço milhões e milhões Faço as coisas acontecer Na frente do PC faço milhões e milhões Faço as coisas acontecer